E a expiração é o mecanismo de expulsão desse ar. Eu já vou voltar aqui, tá, pessoal? Porque a gente, eu acho que primeiro a gente tem que falar de toda a parte da anatomia, para depois falar toda essa parte aí. Isso aqui é uma coisa importante, né? 21% do ar inspirado tem oxigênio. A maior parte do ar que nós expiramos tem nitrogênio. 21% do ar inspirado tem oxigênio. E a gente libera 14% de oxigênio também. Então, isso são dados importantes. Vamos para a anatomia, que é o que nos interessa agora. Então, a primeira parte do sistema respiratório são as fossas nasais. Então, qual é a importância das fossas nasais? Vocês sabem o que a gente falou ano passado. Quem é que sabe aí? Para que servem as fossas nasais na inspiração? Vamos, galera? Meio que purifica o ar e aquece. Purifica, aquece e umidece. Muito bem. Então, as fossas nasais têm pelos, que são filtradores, cheio de vaso sanguíneo que aquece o ar e também umidifica esse ar. Para que esse ar entre na temperatura e o mais próximo à realidade interna do corpo. Aí a gente tem aqui o tecido epitelial, o pseudo estratificado e ciliado, que está aqui. Então, a gente começa com as fossas nasais. Beleza? Depois das fossas nasais, a gente tem a faringe, que é uma área comum entre o sistema digestório e respiratório. E a gente tem a laringe. A laringe está aqui e abaixo da laringe a gente tem a traqueia. A laringe é exclusiva do sistema respiratório. A laringe é exclusiva do sistema respiratório. Quando a gente faz a prega vibrar e faz um varulho. Quanto mais fina essa prega, mais aguda é a voz. Quanto mais grossa a prega, mais grave é a voz. Por isso que quando os meninos estão na transformação, que aumenta a massa muscular dos meninos muito mais do que nas meninas, e engrossa mais, digamos, professora, estou travando um pouco. E tem pessoas que têm calos aqui, né? Porque não... Como é que eu vou dizer? As pessoas às vezes falam muito, não hidratam, né? Não bebem água para hidratar a região, ou não fazem aquecimentos vocais para poder melhorar a fala. Certo? Quem já foi em fono sabe o que eu estou falando. Então, isso tudo está na laringe. Tranquilo, laringe? Aí a gente vai para a traqueia. Então, aqui a gente tem a laringe, com a glote, a epiglote, e aqui a gente tem a traqueia. A traqueia, ela é toda cartilaginosa. A traqueia é uma só, está aqui em cima. Certo? Os bronquios são dois. Bronquios são dois. Os bronquíolos são vários. E os bronquíolos vão levar até o alvéolo. Então, a gente tem aqui, claro, né? A traqueia é toda ciliada internamente para poder filtrar. É onde geralmente sai o catarro, traqueia e bronquios, né? Ou até mesmo bronquíolos. Eles são ciliados, eles filtram bastante o ar para que não vá muitas impurezas para o alvéolo. Claro que se eu respirar pelo nariz, eu filtro bem melhor. Se eu respirar pela boca, é pior. Porque daí vai entrar mais impurezas ainda. Então, aqui a gente tem a traqueia. E o pulmão direito é maior, ele tem três lobos, que são três divisões, tá bom? Beleza? Tranquilo? O que reveste externamente os pulmões são a pleura. É um revestimento externo de proteção. Beleza? Tranquilo? E aqui nós temos os alvéolos, né? Os alvéolos fazem um papel muito importante. Então, os alvéolos, ó, tem vários alvéolos pequenininhos, são células, e dentro dessa célula ocorre a troca gasosa, ó. Vai o CO2 para ser expirado e entra o oxigênio na hemácia. Na verdade, a gente sabe que o CO2 está muito mais no plasma do que na hemácia, mas tem um ou outro CO2 na hemácia. E acaba entrando o oxigênio. O nome disso é hematose. Beleza? Aí agora a gente pode ir para os movimentos. Então, vamos para os movimentos de inspiração. Então, o que acontece na inspiração? O diafragma relaxa, aumenta a capacidade. Eu vou ler o texto aqui, tá? Ocorre a contração intercostal e o diafragma contrai. Ocorre a contração do diafragma. Então, lembra que a gente puxava naquela garrafa plástica, né? Contrai o diafragma, contrai os músculos intercostais, aumenta o volume da caixa toráxica, aumenta a pressão, com a pressão externa maior do que a interna, entra o ar nos pulmões. O que acontece na inspiração do diafragma, o que acontece na exposição do diafragma, arrelava o balão e a gente puxava e aumentava ali o pulmãozinho ali. Ô, professor, tá travando muito aqui, não tá dando pra escutar quase nada. Tá só pra ti ou tá pra todo mundo? Aqui também. Aqui também, um pouco. Ai, pessoal, eu não sei o que fazer. Eu vou tentar não usar muito as animações aqui pra não travar muito. Vou tentar, pessoal. Não tenho o que fazer. Então, voltando ali. Inspiração, contração do diafragma, expiração, relaxamento do diafragma. Aqui eu não vou falar. Tá, 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 já falei. Vamos falar um pouco da hematose. É porque como isso aqui é animado, talvez fique travando pra vocês. Tá? Então, aqui tá falando só da hematose, né? Então, o ar... Entra, vai pro átrio, ventrículo, vai pro corpo todo, vem pro átrio, ventrículo e depois ele sai. O que foi, Antônio? Aqui é a hematose que todo mundo conhece, né? Que eu não preciso ficar muito sobre isso. Aqui, eu espero... É o ácido carbônico, ácido carbônico e hemoglobina, tá? E aqui a gente tem a carboxiomoglobina, quando o CO2 está misturada com a hemoglobina da hemácia, mas a maior parte do CO2 está misturado com o ácido carbônico. Melhorou ou ainda tá travando muito? Enquanto tá bom. Mas eu acho que na hora da gravação, a gravação ela não fica travada. Eu acho que a gravação vai falando normal, tá? Deve ser só pra uma questão, como é que tem várias animações, eu acho que acaba travando um pouco. O CO2, geralmente, a maior parte dele é diluído no plasma, na forma de ácido carbônico, como tá aqui, que vocês já viram milhares de vezes no ano passado. E uma pequena parte do CO2, ele está na forma de carboxiomoglobina e o oxigênio, na sua maioria, está como oxiomoglobina. Beleza? Então, aqui tá falando um pouco dessa troca gasosa, né? O alvéolo, o oxigênio entra na corrente sanguínea, vai para a célula, o CO2 entra na corrente sanguínea e vai para o alvéolo. Eu não vou falar sobre pressão, porque isso vocês trabalham em química. Tá? Pressão de oxigênio, pressão de CO2. E a gente tem aqui outros tipos de respiração. Aqui tá mostrando da água viva dos quinidários, que é por difusão, né? Que é um processo passivo. E aqui a gente mostra que a respiração aparece nos anelídeos. Aqui tudo é difusão, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto. Os anelídeos é pela mucosa da pele, que é a respiração cutânea e branquial, aquática. Molusculos, branquial e pulmonar. Artrópodes, traqueídes, traqueia, é primitivo de pulmão e brânquias, para quem é aquático. E os equinodermos também é respiração branquial. E aí nos mais complexos, né? Que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A maioria é pulmonado. Exceto os peixes que são branquial, né? Aqui mostra um pouco a respiração traqueal. E aqui mostra a respiração do peixe, né? Porque uma coisa que é importante vocês saberem, que eu falei muito para vocês ano passado, é que entra pela boca o oxigênio e as brânquias servem para eliminar o CO2. Não sei se está travando agora. Beleza? Isso é sistema respiratório. Tranquilo? Voltou aqui, pessoal? Tranquilo? Agora vamos para o sistema circulatório. Talvez melhore, porque daí o sistema circulatório, ele não está... Com essas animações aí, de repente, não trava tanto para vocês. Qualquer coisa vocês vão me comunicando. Eu estou passando um pouco rápido, porque vocês já tiveram esse conteúdo, certo? Então, é mais para tirar dúvida aí de quem tem. Então, aqui a gente tem o sistema circulatório, coração e vasos. Ele é responsável pelo transporte de elementos essenciais, como glicose, oxigênio, hormônios, gases, né? Em geral, para os tecidos e de produtos do metabolismo, o resto do metabolismo, como é o CO2, ureia e amônia, para os órgãos excretores. Tá? Então, o sangue. O sangue, ele é composto de... Que é o vasos. é um tecido, ele quer transportar na resposta imunológica, junto com o sistema imunológico, né, pra que os anticorpos e os glóbulos brancos cheguem o mais rápido possível à área afetada, regula o pH dos tecidos, realiza controle de temperatura, né, quanto maior a circulação, mais calor, quanto menor a circulação, menos calor, e transporte de oxigênio, gás carbônico, hormônios e outros produtos do metabolismo. O sangue venoso é aquele pobre em oxigênio e rico em CO2, o sangue arterial é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são estruturas, são formadas em forma de tubo, e aí vocês já viram. Eles podem ser chamados de artéria, que seria um vaso sanguíneo um pouco mais calibroso, capilar, que seria o menor vaso sanguíneo, e a veia que está no meio do caminho. Os vasos sanguíneos são formados de tecido conjuntivo, tecido muscular liso e endotélio, por isso que o vaso sanguíneo é considerado um órgão, porque ele é formado por dois tecidos. Os capilares são formados apenas por camada endotelial. Então, as artérias e as veias são órgãos, os capilares são, na verdade, tecidos. Então, é formado de tecido, não é um órgão verdadeiro. Mas quando fala de vaso sanguíneo, sim, são órgãos. Componentes do sistema circulatório. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na aula. Componentes do sistema circulatório. Então, a gente tem aqui as veias, né? As veias, elas conduzem o sangue até dos órgãos, até o coração. Tudo que chega no coração, a gente chama de veia. As veias têm válvulas? Só um minutinho. Peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Então, vamos voltar lá que eu tive que pedir pra alguém pegar meu pequeno daqui, que ele tá quebrando tudo. As veias, elas têm pequenas válvulas, né? E a musculatura ajuda esse retorno venoso. Geralmente, as veias são representadas em azul. Então, se eu faço, se eu caminho, isso auxilia o retorno venoso. Pessoas que já têm, né? A perna inchada, fica o pé inchado, é importante sempre fazer atividade física pra melhorar o retorno venoso. E as veias são ilustradas com a cor azul. Então, aqui a gente mostra, né? O que que acontece, o inchaço que dá quando a pessoa tem varise, né? Acaba tendo um inchaço maior na veia. E não tem um bloqueio do sangue. O sangue tá passando continuamente. Então, às vezes, o sangue é depositado em vários locais. Esse depósito faz com que apareça e fique destacada as veias. Pra quem tem varise, que é um problema de circulação periférica. E o médico é o angiologista. Angiologista, periferia. Vasos sanguíneos, as artérias. As artérias é um tipo de vaso sanguíneo que conduz o sangue do coração para todos os órgãos e tecidos do corpo. Então, transporta sangue sob alta pressão. Sua parede possui elasticidade. Tecido conjuntivo fibroso tem que ser bem rígido. Tecido conjuntivo elástico. E a pressão arterial de sístole, de contração, é 180 miligramas de mercúrio. E a de ásole, 80 miligramas de mercúrio. Então, a pressão arterial é a pressão de contração e relaxamento da artéria. E a artéria, geralmente, é ilustrada na cor vermelha. Então, a gente pega aqui o braço, que a gente tem a artéria, né? Que tá vindo do coração e irrigando o sangue aqui no braço. Sistólica, 120. Diastólica de relaxamento, 80. Então, aqui a gente tem como eles mostrando como é medida essa pressão. Mesma coisa. Aqui eles mostram, né? Como seria uma artéria, ela sendo entupida de gordura. Aqui é uma artéria normal, saudável. Aqui vai acumulando placas de gordura, que a gente chama de arterosclerose. Isso chama-se ateroma. Esse ateroma vai aumentando até bloquear a irrigação dessa artéria coronária ao coração, o que leva a pessoa ao infarto do miocárdio. Tá? Aí a pessoa faz um processo chamado de ponte de safena. Pega a veia safena, vem aqui e coloca no lugar dessa artéria que tá totalmente bloqueada. Os capilares. Os capilares são vasos finíssimos, localizados entre veias e artérias, formam rede de capilares por onde ocorre a passagem de oxigênio e nutrientes. Então, estão vendo que aqui a hemácia, ela tá uma na frente da outra. Ela fica enfileirada. Porque é tão pequeno o capilar que só passa uma hemácia por vez. Tá? Elas ficam em fila. Diferente dos vasos, veias e artérias, onde tem um monte de hemácia junto. E eles transportam o oxigênio e o CO2. E aqui a gente tem os capilares na troca gasosa-hematose lá nos alvéolos, né? Aqui, ó. A oxi-hemoglobina, a hemoglobina aqui, pega o oxigênio e vem e forma a oxi-hemoglobina. O CO2 é a difusão para o alvéolo. É o sangue, na verdade, sai do alvéolo. Aqui a gente tem o coração. O coração pedido em dois átrios e dois ventrículos. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Então, a gente tem aqui, vamos começar pelas veias pulmonares. As veias pulmonares... Não, vou começar pela veia pulmonar. A veia pulmonar está escrita como o número 3. Elas trazem o sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue vai para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue sai através da artéria aorta, que é a 4, e vai levar sangue para todo o corpo oxigenado. Aí, lá na célula, o sangue oxigenado vira sangue rico em CO2. O sangue rico em CO2 vem através das veias cavas, superior e inferior, que é o número 1, para o átrio direito. Do átrio direito, vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, vai ser bombeado através da artéria ou tronco pulmonar para os pulmões, que está escrito em 2. Grande circulação, coração, corpo, coração. Pequena circulação, coração, pulmão, coração. Beleza? Aqui o coração, falando que a gente tem o nódulo sinoatrial. O contração é sístole, o relaxamento é diástole. E a frequência cardíaca é de 70, 80 batimentos por minuto. É aquele que a gente verifica no punho. Aí, assim, a gente verifica a pulsação. Né? E os moduladores, os neurotransmissores que regulam o coração, é a cetilcolina e a adrenalina. E aqui os batimentos cardíacos. Sístole, diástole. Aqui está menor, está em sístole. Aqui está maior, está em diástole. Aqui é o nódulo sinoatrial, que é ele que vai gerando os batimentos cardíacos, ritmados, né? Porque não é o cérebro que controla. O coração é que bate sozinho. É claro que se eu estiver ouvindo uma música, se eu estiver agitado, é claro que os mediadores, os neurotransmissores aumentam e diminuem o batimento cardíaco. Mas o coração bate sozinho. E é involuntário. Então, grande circulação. Ventrículo esquerdo, artéria aorta, tecidos, veia cava, átrio direito. Pequena circulação. Ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares e átrio direito. O sistema linfático é um sistema sempre, digamos, paralelo ao sistema circulatório. Os vasos são paralelos, tá? E eles drenam e devolvem ao sangue o plasma e as células de defesa que extravasam para os tecidos. Então, no sistema linfático é produzido as células de defesa. Se eu tenho uma inflamação no meu pé, uma infecção lá no meu pé, todo o meu corpo vai mandando, né, os gânglios linfáticos vão mandando os glóbulos brancos para a corrente sanguínea, sai do sistema linfático, vai para a corrente sanguínea, vai até o meu pé para poder matar aquela bactéria, aquele vírus que está me atacando. Mantenha a quantidade de líquido intersticial entre as células, no tecido conjuntivo. A disfunção do sistema de drenagem linfática pode ocasionar a formação de edemas, que são os inchaços. E a massagem, a drenagem linfática é uma massagem leve, que tem como objetivo desinchar algumas regiões, muito feita para quando as pessoas fazem cirurgia. A linfa é o segundo fluido circulatório, deriva do sangue e é constituído por leucócito, plasma, plaqueta, cloreto de sódio, oxigênio e dióxido de carbono. Só que a linfa é um pouquinho maior, né? Deriva do sangue, já falei. Como não possui hemácias, a linfa é incolor ou ligeiramente rosada. A linfa é que distribui os nutrientes e transforma os gases para o sangue deste para as células. Aqui mostra o vaso sanguíneo, as células do corpo e o tecido linfático, que a gente chama de linfa, né? E aí flui para cá, os glóbulos brancos. Aqui, ó, ele vai se deformando, né? Que a gente chama de dilatações, que a madureza, sem ser... ...de defesa... ...realiza a filtração da linfa, denominados linfonódulos ou gânglios linfáticos. Rostos linfólicos, aqui é o tímido e aqui é o baço. Na verdade, quem produz glóbulos é o tímido e o baço. O fígado é porque ele renova os glóbulos vermelhos e auxilia aí no metabolismo do corpo. Em caso de infecções, os linfonódulos passam a amadurecer células de defesa e por isso aumentam de tamanho, formando as íngolas. Eles ficam inchados, então se eu tiver um machucado na mão, vai ser na axila que vai ficar inchado. Se eu tiver um problema no dente, vai ser no pescoço. E no dedo, se eu tiver um problema no dedo ou no joelho, vai ser na minha virilha. Beleza? Aqui, ó, virilha, axila, pescoço, onde a gente tem mais linfas, né? Na transplante, acho que é só pra vocês verem o coração, né? Esse aqui é um coração grande. Coração que aumentou de tamanho, ele tá sendo tirado da caixa toráxica. E aqui é um coração saudável. Pra vocês verem a diferença, isso. Coração tem mais ou menos o tamanho de um punho fechado. Esse é um coração doente, grande, com pouco fluxo sanguíneo. E esse é um coração saudável. Aqui tá mostrando a técnica, né? Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema circulatório? Tranquilo? Tá travando muito ou tá tranquilo de ouvir? Tá tranquilo agora. Então tá, que bom. Vamos para o último, sistema excretor ou melhor urinário. Não sei se esse vai travar, mas vamos lá. Então, isso aqui é bem fácil, né? O sistema é urinário, na verdade. A gente chama de excretor. Porque, na verdade, a excreção, ela pode ocorrer de várias maneiras, tá? O sistema urinário, a urina, é uma das excreções do nosso corpo. Então, ele... O sistema urinário tem como função realizar a excreção, que é a remoção de resíduos produzidos pelo nosso metabolismo. Esse metabolismo sempre libera resíduos nitrogenados, como a ureia, o ácido úrico e até mesmo a amônia. É claro que nós, seres terrestres, liberamos ureia em grande quantidade. Os aquáticos liberam amônia. E as aves e os répteis liberam ácido úrico em maior quantidade. Os rins são os principais órgãos do sistema urinário. São eles que filtram o sangue, retirando-lhe excretas. Também cabe aos rins a tarefa de regular aspectos fisioquímicos do sangue, tais como o pH, grau de salinidade e pressão osmótica, né? A quantidade de água que retorna. Então, a gente tem aqui os rins, ureteres, bexiga e a uretra, tá? E aqui o que tá aparecendo, descendo, é a urina. A urina é formada nos rins, é transportada no uretério para a bexiga e da bexiga, da uretra para fora do corpo. Ok? Então, os rins, né? A capacidade dos rins, chega nos rins 1.300 ml por minuto de sangue e sai dos rins 1.299 ml por minuto. Então, fica 1 ml cada vez que isso ocorre. Então, a urina, ela é formada 1 ml de urina por minuto. Nos rins. Localizados na região posterior do abdômen, os dois rins, cada um com cerca de 11 centímetros, filtram 1.300 ml de sangue por minuto através das artérias e abandona através das veias, formando 1 ml de urina por minuto. Um adulto saudável produz entre 500 a 2 litros de urina por dia. Então, mais ou menos, a pessoa vai urinar aí umas 4 vezes, né? É claro que quanto mais água eu bebo, quanto mais atividade física eu faço, mais eu urino. Isso aqui é uma média, né? Rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins, né? Então, eles vão... vai chegar o sangue através da artéria aorta, vai para o rim, e o rim devolve através das veias renais. Dentro do rim, se a gente for abrir, a gente tem essa parte que é o córtex, essa parte que é a medula, e a gente tem esse cálice aqui, que é essa parte amarelada aqui. Dentro, se eu pegar um pedaço do rim, eu vou ter os néfrons, tá? Mas a gente já vai voltar nos néfrons aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o rim, aqui eu tenho a artéria, as veias, e aqui eu tenho o ureter. Em cima do rim, né, a gente tem uma estrutura chamada suprarenal. Então, a nossa urina, 95% da urina é formada de água, 5% da urina é formada de ureia, ácido úrico, fosfato, potássio, magnésio, amônia, sódio, creatinina e etc. Então, quando eu faço um exame de sangue, eu vejo a quantidade que está sendo eliminado. Se eu tiver muito magnésio sendo eliminado, é porque eu estou comendo muito magnésio. Se tiver em massa, na urina, eu estou com uma inflamação, uma infecção. E assim eles vão reparando no que acontece dentro do corpo. Então, claro que isso depende dos hábitos alimentares e da saúde da pessoa. Proteinúria. Trata-se de perda excessiva de proteínas e albumina pela urina, devido a problemas funcionais nos néfros. Glicosúria. Trata-se da perda excessiva de glicose pela urina, devido a distúrbios do processo de reabsorção dos níveis dos tubos renais. Que existe um tipo de diabetes, que é porque a pessoa urina muito. É diabetes insípida. Acho que eu já falei pra vocês alguma coisa sobre isso no segundo ano. E aqui fala um pouco da hemodiálise, né? Que é um processo onde o sangue, ele passa por uma máquina e ele é filtrado. Quando a pessoa tem problema renal. A gente não vai falar sobre isso. Então, vamos lá pro rim e para a unidade renal chamada de néfron. Cada rim apresenta um milhão de néfrons, unidades que purificam o sangue. E o que a gente tem no néfron? A gente tem aqui em uma cápsula renal, cápsula de bulan, dois tubos contorcidos proximais, três alça nefrídica, que é chamada de alça de réle, mas o certo é nefrídica, quatro tubo contorcido distal, cinco ducto coletor, e aqui a gente vai pro ureteres. Aqui é a parte de dentro do rim, e aqui é a parte que vai pros ureteres. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui a gente tem a cápsula de uma arteríola, e aqui entra o sangue, aqui seria todo ele esticado, né? Então vamos ver o processo de filtração. Aqui a gente tá tendo a filtração. Primeiro processo. Entra um monte de água, glicose, proteína, aí a gente vai pra essa reabsorção. Vai ser reabsorvido glicose, aminoácidos, vitaminas, sais e água. Sempre água. Tá? Então a maior parte da filtração renal, ou melhor, do funcionamento dos néfrons, é a reabsorção. Porque nós somos terrestres, e não podemos perder água tão facilmente. E a última, eu já filtrei, eu já reabsorvi tudo que eu tinha pra reabsorver. Lembrando que aqui eu tenho processos ativos. Glicose, aminoácidos, é por transporte ativo. Tá? E a secreção seria a eliminação da urina. Amônia, ureia, prótons, e assim vai. Aqui a gente tem, né, um hormônio chamado antidiurético. O hormônio antidiurético é produzido pelo hipotálamo e libera na circulação pela neurohipófise. Antidiurético. Então ele diminui a diurésia, a urina. Se eu tomar muita bebida alcoólica ou se eu tomar um diurético, eu vou urinar bastante. Então o hormônio, ele impede a urina para que eu terrestre não desidrate. Essa é a função. Então vamos no número um. Aumento da quantidade de água no sangue inibe o hipotálamo. Se inibe o hipotálamo, ocorre uma menor produção de ADH, quer dizer que eu vou urinar mais. Se eu diminuo a quantidade de água no sangue, não estou bebendo água, água, o hipotálamo começa a produzir o antidiurético e eu paro de urinar. Por isso que se eu tomar bastante água, eu vou urinar bastante. insorção de picóides, aldosterona, é tudo produzido no suprarrenal. Então, aumento da quantidade de sódio no sangue inibe a suprarrenal, produção menor de aldosterona, e os tubos renais ficam mais permeáveis. Então, se a aldosterona aumenta, eu relaxo e contraio menos o meu coração, diminui a minha pressão. Se a aldosterona aumenta, se eu aumento a quantidade de sódio, eu aumento a quantidade de batimento cardíaco, eu aumento a minha pressão. É isso que ele está explicando aqui. E aqui, para ter um apanhado geral, né? Então, eu tenho aqui, primeiro, o glomérulo renal, a cápsula de muma, a filtração, depois ocorre a reabsorção no tubo proximal, a alça nefrídica, reabsorção aqui também, e aqui, na parte distal, no tubo coletor, eu tenho a secreção, filtração, reabsorção, aí o que ele diz da reabsorção? Transporte ativo de glicose, aminoácidos, sais minerais, e reabsorvido sais minerais e água através de osmose. Glicose, aminoácidos, transporte ativo, sais e água, osmose. E, por fim, eu tenho o tubo coletor que vai liberar o ninho. Então, em vermelho, está em urina, o verde, está o filtro, a do glomerular. Vamos lá, excretas, como eu falei para vocês. Então, os peixes liberam amônia, aminoácido vai gerar amônia, os peixes liberam amônia, que é restos nitrogenados, nós convertemos amônia em ureia, e os répteis e as aves, e alguns artrópodes, liberam ácido úrico. Foi o que eu falei para vocês. Então, os aminoácidos produzem amônia, como o resto metabólico, e o fígado produz a ureia. A ureia produzida no fígado é lançada na corrente sanguínea, os riscos, a sua vez, filtram o sangue, removendo. Por que isso acontece nos terrestres? Porque a amônia é muito tóxica. Então, a amônica, para ela não ser tóxica, eu preciso de uma quantidade grande de água. Como eu sou terrestre, eu não tenho essa quantidade de água, então o meu fígado transforma a amônia em ureia. Tem um bebê chorando aqui. Então, os animais amoniotélicos que liberam amônia, os aquáticos, os animais urotélicos que liberam ureia, e os animais uricotélicos que liberam ácido úrico. Beleza? Isso é bem importante, tá? Aqui a gente está falando só um apanhado geral das excreções. Então, relembrando, os plateumintos excretam pelas células flama. A gente tem os metanefrídeos aqui nos equinodermos, anelídeos e moluscos também, a maioria. A gente tem os túbulos de malpigue, que parece um daqueles enrolados que a gente já viu de liberação de ácido úrico. A gente tem alguns pequenos rins, pronéfrons, rins primitivos, mesonéfrons, quase rins, metanéfrons, que são os rins verdadeiros. Então, a gente tem aqui nos ciclos tomados, peixes e anfíbios, répteis, aves e mamíferos, aí os rins completos. E aí a gente tem os animais de água doce, onde a água entra, o animal de água salgada, onde a água sai. Beleza? E correndo, 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 é isso. Acho que a gente viu algumas coisas diferentes do que a gente já havia visto anteriormente. o que a água sai?